Tudo começou com Alexandre o Grande, ou Alexandre da Macedônia. Ele era um grande imperador grego que tinha o sonho de conquistar todo o mundo. E realmente ele começou a expandir o seu império, conquistando vários e vários países. E ele conquistou o Egito, e após a conquista do Egito, ele começou a subir para conquistar a terra de Israel. O seu maior desejo era chegar em Jerusalém e conquistar o templo, porque era sabido que no templo havia muito ouro. E foi quando ele marchava com todo o seu exército em direção ao templo. Ele se aproximou. Naquele momento ele viu um grupo de sábios marchando em direção a ele. Não se tratava de um exército judaico. Eram dez sábios, encabeçados pelo sumo sacerdote Shimon, o justo. E quando Alexandre o Grande, ele viu aqueles dez homens. Ele fez um gesto para todo o seu exército parar. Levantou a mão e pediu para todos pararem naquele momento. Ele desceu do seu cavalo. Ele foi andando sozinho em direção a esses dez homens. Foi um momento de grande tensão, porque afinal ninguém sabia o que Alexandre o Grande poderia fazer. Ele poderia simplesmente puxar a sua espada e cortar a cabeça deles. Ou alguma outra coisa. Alexandre, ele para na frente dos dez homens. Para na frente do sumo sacerdote, que estava vestido com suas roupas tradicionais. Ele se ajoelha e beija os pés do sumo sacerdote. Depois que questionaram ele, ele explicou. Ele falou que em todas as batalhas que ele travava, antes de iniciar, ele via a imagem desse sumo sacerdote no ar. E para ele, aquele era um sinal de que ele sairia vencedor. Agora ele está vendo o sumo sacerdote na frente dele. O que ele pode fazer a não ser beijar os seus pés? E ele conquistou Jerusalém. Mas, ele não fez nada de mal para os judeus. Ele ofereceu sacrifícios para o templo e deixou os judeus cultuarem sua fé livremente. O problema foi que Alexandre o Grande faleceu logo em seguida. Ele faleceu com a idade de 33 anos, deixando um pequeno herdeiro que não tinha condições de subir ao poder naquele momento. Portanto, seu império foi dividido em dois. O império Seleucida e o império dos Ptolomeus. Alguns ficavam de Israel para baixo, do Egito para baixo. E o outro império, de Israel para cima e Israel, ficou sendo o centro de combate desses outros dois impérios, o Seleucida e o Ptolomeu. Isso permaneceu durante bastante tempo. E foi na época em que um dos generais Ptolomeu estava reinando. Ele decretou muitos decretos sobre o povo judeu. Em primeiro lugar, ele se considerava um deus. Tinha estátua dele. Ele falava que todos deviam ajoelhar para a estátua dele. Ele pressionou muito o povo judeu. Com altos impostos e com muita pressão. Naquela época, quando o império se alastrava muito, com fronteiras muito extensas, existia um problema muito grande de você manter o país conquistado. O mais difícil de conquistar um país era manter a sua soberania. Afinal de contas, naquela época, você não tinha toda a instrumentação, toda a tecnologia que você tem hoje. Uma vez que o Alexandre, o Grande, conquistou um vasto império, era muito difícil de manter aquilo. Então, vários impérios, eles tinham várias estratégias, gente. Tinha impérios que governavam com a mão forte, botavam muitos soldados em muitos lugares. Tinha impérios, como por exemplo, Saná-Qirib, ele tinha uma outra estratégia para manter a sua soberania pelos países conquistados. Ele pegava os homens de cada país e trocava eles de lugar. Pegava os homens do Egito, mandavam para a Grécia. Os gregos mandavam para a Pérsia e os persas para Israel e misturavam os homens, de forma que eles não teriam a força de se organizar. Eles eram, na verdade, nômades ou estranhos no país que eles chegaram e não conseguiriam travar batalhas. Enfim, era uma estratégia. Porém, o Império Grego, o Império Seleucida, Ptolomeu, também conhecido como Helênico, eles tinham uma outra filosofia de guerra, uma outra estratégia. Eles procuravam impor sua cultura grega, conhecida como cultura helênica, sobre o povo conquistado. Afinal de contas, essa cultura helênica era uma cultura moderna, era o cartão de visitas para o mundo ocidental. Eles tinham os gregos uma sabedoria muito grande, muitos filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão. Eles tinham matemáticos, físicos, artistas, esportistas. Eles eram, digamos, aqueles mais progressistas da época. Era como, por exemplo, digamos, há 20, 30 anos atrás, os Estados Unidos conquistam o Iraque. Em vez de colocar um exército com armamentos, você abre boates de McDonald's. Os iraquianos, eles iam querer, na verdade, ser já americanos. Não iam se revoltar contra o império que conquistou. E essa era a filosofia grega, filosofia do império grego. E realmente isso funcionou praticamente em quase todas as províncias, em quase todos os países conquistados. Eles realmente renderam a cultura helênica e assumiram a identidade helênica. Somente um país, ele se negou e recusou a aceitar a cultura helênica. E foram fiéis à sua cultura e tradição. Que eram os judeus em Israel. Os judeus não queriam realmente deixar de falar sua língua. De continuar usando suas vestimentas, comendo sua comida, sua tradição, sua cultura e, principalmente, sua religião e sua fé. Isso foi um ponto de atrito muito grande lá. O imperador grego Antíocos, vendo toda essa dificuldade em implantar sua cultura helênica, ele começou a pressionar os judeus. Ele decretou que um judeu não poderia guardar o Shabbat. Ele decretou também que um judeu não poderia fazer mais a circuncisão em seus filhos. Um judeu não poderia seguir o calendário judaico. Um judeu não poderia mais estudar a Torá. Um judeu deveria comer porco. E um judeu era obrigado a se ajulhar para as estátuas gregas. E ele começou a pressionar muito os judeus. Ele colocava blitz nas estradas, pegava os judeus, mandava-lhe comer porco. E aquele que não comia era decapitado na hora. Eles pegavam os judeus, mandavam-lhe se ajulharem para as estátuas. Os judeus não se ajulhavam e eram mortos na hora. Milhares e milhares e milhares de judeus morreram santificando o nome de Deus por recusar a comer porco, por terem recusado a se ajulhar para as estátuas gregas, por terem feito circuncisão nos seus filhos. Milhares e milhares de judeus foram mortos. Tem muitas histórias sobre isso. Eles começaram a pressionar cada vez mais. Eles entraram no templo, profanaram o templo, colocarem estátuas dentro do templo. Os judeus se esconderam em cavernas para poder continuar profanando a sua fé. Eles lá nas cavernas continuavam guardando o sábado, o shabat, fazendo brit milhares nas suas crianças, a circuncisão, estudando a Torá. Principalmente tinha um grupo de sacerdotes que eram os Hashmonaim, comandados pelo Mateti Awakuen. Ele era o chefe deles. Ele incentivava a todos continuarem muito firmes e fortes com a sua fé. A revolta dos Hashmonaim, ou como eles eram conhecidos também como dos Macabeus, começou numa pequena cidade chamada Modiim. Essa cidade que não ficava longe de Jerusalém. Chegou uma legião grega, construiu um altar, pegou um porco, colocou-o sobre o altar, pegou um deus grego, colocou-o sobre o altar, juntou os judeus na cidade e pediu um voluntário para se sacrificar o porco para o deus grego. Nenhum judeu se voluntariou. Estavam todos embaixo do altar, com medo, porque era muito perigoso. De repente, um judeu, helenizado, assimilado, com medo de ser castigado, ele pulou no altar e falou, eu sacrifico. Quando isso aconteceu, Matitial acorrendo, ele deu um pulo em cima do altar, matou aquele judeu helenizado que quis profanar o nome de Deus. Seus filhos eram cinco filhos muito fortes também, sacerdotes, subindo-se para o altar, começaram a travar uma batalha contra os gregos, derrotaram os gregos e aqueles gregos que não morreram fugiram. Matitial e seus filhos sabiam que não ia ficar barato, que Antíocos ia procurar se vincar, então ele gritou, Mila Shemelai, quem está do lado de Deus, que venha comigo. E aí sim, todos se refugiaram nos desertos. Eles foram nos desertos, nas cavernas. Esse grupo dos macabeus, ou dos sacerdotes, os rachmonaim, eles de noite saíam, instinavam o Torá para todo mundo, faziam circuncisão nas crianças recém-nascidas, todos guardavam o sabato, e assim por diante. Os gregos começaram a procurar os judeus nos desertos também, descobriram que eles estão lá. Teve um caso, só para contar aqui, eles chegaram em uma caverna que tinha lá 900 judeus morando, escondidos. Eles começaram a gritar para os judeus, saiam daí, saiam, venham comer da nossa comida, venham rezar para os nossos deuses, e vamos ser amigos. Vocês vão poder ter muita honra, morar junto conosco, vocês vão trabalhar sete dias por semana, e assim por diante. E os judeus não saíam. Eles sabiam que se eles saíssem, eles seriam forçados a ajoelhar para alguma estátua, e não fazendo isso, seriam mortos. Eles não saíram. Esse general grego, ele mandou trazer muita lenha, e quando o vento começou a soprar, eles acenderam uma grande fogueira na boca dessa caverna. O vento começou a trazer toda a fumaça para dentro da caverna, e o general falando para os seus soldados, vocês vão ver, daqui a pouquinho, esses judeus vão sair correndo daqui que nem ratos. E o vento começou a levar a fumaça para dentro da caverna, e levou e levou, e nenhum judeu saiu. Eles morreram todos asfixiados, mas não profanaram o nome de Deus. Milhares e milhares de judeus morreram. Chegou, finalmente, um momento que eles entenderam que não dá mais assim. E o dá Maccabi, e o dá Maccabeu, ele era filho de uma titial que tinha falecido já. Ele levantou uma espada e falou, quem está do lado de Deus, venha comigo. Eles juntaram cerca de 200 homens e decretaram uma batalha contra os gregos. Eles se esconderam em cima de um tapô, de uma pequena montanha, e Ptolomeu, ele mandou um exército de 20 mil homens, equipado com os mais poderosos armamentos bélicos da época, elefantes com armaduras, e outras coisas assim, catapultas gigantescas, e 20 mil soldados para lutar contra 200 homens, praticamente desarmados. E o dá Maccabi fez uma batalha, e como foi essa batalha? Nós vamos contar resumidamente. Ele estava em cima do tapô, em cima da montanha. E Ptolomeu, desculpa, não Ptolomeu, o general grego, Gorgias, ele dividiu o seu pelotão em duas partes. 10 mil homens subiram com ele até o topo da montanha, enquanto que 10 mil homens ficaram na retaguarda, embaixo do seu acampamento. Eles escalaram a montanha o dia inteiro, com suas armaduras pesadas, seus escudos e suas espadas de ferro. Quando chegaram antes do topo da montanha, o general Gorgias, ele esperou o último a chegar dos seus soldados. Quando todos chegaram, já estava escurecendo, ele deu a ordem de todos pularem e atacarem. E se eles pularam, e pela surpresa de todos, não tinha nenhum judeu ali. Cadê os homens do Iundá, na cabine? Não estavam ali. Não estavam procurando nada. Não estavam achando. Foram nas tendas. As tendas tinham todas elas, uma vela recém acesa. Eles chegaram à conclusão que eles estão por perto aqui, porque a vela é recém acesa. Eles acharam que os judeus acenderam as velas, estavam em suas tendas, porém, escutando eles chegarem, ficaram com medo, esconderam no mato, na floresta. Então, o general deu ordem e os seus soldados entrarem no mato para achar os seus homens. Aliás, para achar os judeus. E a noite inteira, eles procuraram os judeus no mato, na floresta. Eles não podiam acender muito tocha, porque isso daria um fácil sinal de reconhecimento. Os judeus poderiam atacar eles com muita facilidade. E tinha bichos por ali, estavam com medo, estavam tensos. Sempre que passavam, estavam voando, algum esquilo, algum outro bicho por ali, eles se assustavam. E a noite inteira procuraram. E quando amanheceu, eles viram, procuraram mais e realmente não acharam nenhum judeu. Exaustos, exaustos e acabados daquela subida até o platô. Depois, a noite inteira, sem dormir, procurando judeus com muita atenção, eles resolveram descer para o acampamento para descansar. Mas, aonde estava realmente o Yudá Maccabir? Então, Yudá, ele teve um plano. Ele acendeu as velas quando os generais estavam chegando, quando o general estava chegando ao tapô, antes de dar o bote. E desceram pelo outro lado. Yudá Maccabir acampou na frente do outro, outra parte do exército, parte do acampamento. Quando o sol ia nascer, Yudá Maccabir levanta as mãos para o céu e faz uma reza para Deus. Ele fala, Hashem, todos os exércitos, um dia que fazem batalha, o senhor sabe, eles dão bastante comida para os seus soldados. Eles trazem muitas coisas, estimulantes, e nós rejuamos toda essa noite pela sua glória. Se achamos graças aos seus olhos, ó senhor, nos dê a vitória. E ele deu o sinal de ataque. Os 200 homens atacaram tocando trombetas e chofar. Fez um grande barulho. Eles atacaram pelo lado leste, onde o sol estava nascendo. O barulho fez com que toda aquela parte do exército acordasse. Eles se levantaram, tentaram olhar o que estava acontecendo. Eles viram gente correndo, um barulho infernal de trombetas. Eles tentaram olhar, mas o sol ofuscava a visão deles, porque justamente estava no lado leste. Eles se desesperaram, começaram a fugir. Alguns morreram pesoteados, alguns morreram estrangulados. e aqueles que fugiram, os homens de Iudá conseguiram alcançar vários deles e mataram boa parte daquele povo. Voltaram para o acampamento, botaram fogo no acampamento. E foi nesse momento que outra parte do exército grego estava chegando. Eles chegaram exaustos, querendo ver uma cama. E quando vindo todo o acampamento pegando fogo, eles se desesperaram, começaram a fugir. e o Dama Acabia outra vez atacou. Eles morreram também pisoteados, estrangulados. E o Dama Acabia alcançou eles e acabou com aquela parte do exército. Bom, eles sabiam que o Antíocos, o rei, o imperador grego não ia deixar barato. E realmente travaram as duas batalhas, venceram milagrosamente, sem nenhuma chance para vencer, com poucas armas eles venceram, até que eles chegaram no templo. Quando eles chegaram no templo, eles queriam realmente reinaugurar o templo. porque o templo estava profanado. O templo estava ali cheio de estátuas, estava com porco sacrificado ali. Então, eles reconstruíram o altar, fizeram sacrifícios novamente no altar. Eles queriam ascender, amenorar o templo, mas precisava de um óleo puro. Procuravam, procuraram, procuraram, só tinha óleo impuro. Os gregos eles não quebraram as jarras de óleo quando entraram no templo. Eles somente purificaram. A guerra dos gregos não foi uma guerra física, foi uma guerra espiritual. Eles queriam purificar a Torá. Óleo representa a sabedoria. Óleo do templo é a sabedoria da Torá. Eles não queriam acabar com a Torá. Eles queriam somente impurificar a Torá. Eles queriam tirar a santidade das mitzvotas. Esse era o propósito verdadeiro deles. Foi uma guerra espiritual. Quando eles entraram no templo, eles só tinham jarra de óleo profanado, impuro. Pela lei, eles até poderiam acender com óleo impuro. Eles poderiam. Porém, eles queriam para Deus fazer do melhor. Eles queriam óleo puro. Procuraram, procuraram e acharam uma jarra de óleo com selo, com lacre do sumo sacerdote. Entenderam que estava pura e aí acendendo. Aquele óleo durava somente para um dia. E para fazer óleo novo, eles teriam que viajar quatro dias, fazer óleo e voltar mais quatro dias de viagem. Somam de oito dias. Então, eles acenderam com aquele pote de óleo que daria para um dia. E aconteceu um milagre e aquilo durou realmente oito dias. No ano seguinte, então, em lembrança esse milagre que Deus salvou eles da mão dos gregos que estavam ameaçando acabar não só com os judeus, mas também com o judaísmo, totalmente. E lembrança desse milagre que Deus fez para o povo judeu. Os sábios instituíram essa festividade de Hanukkah, que são oito dias para a gente louvar a Deus pelos milagres que aconteceram naquela época e nos dias de hoje também. Feliz Hanukkah para todos vocês.